Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um dos temas cobrados na última prova da Defensoria Pública do Mato Grosso na segunda etapa. Uma das questões tratou sobre responsabilidade civil do Estado. Foi então que eu me lembrei de um julgado do ano de 2015 do informativo 553 do STJ que tratou de um caso peculiar, mas que ele já se repetiu tanto no STF como no STJ. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, responsabilidade civil do Estado. Fiquem até o final do vídeo que eu acho que vale a pena porque pode cair nessas próximas provas. Então vamos ao caso concreto para que você entenda melhor essa situação que foi julgada nesse informativo de 2015. Imagine que uma cidade mineira tem um reservatório de água que é vigiado, que é fiscalizado, que é administrado. por uma concessionária pública. Alguém invade o terreno dessa concessionária e lá deposita dentro do reservatório de água um cadáver de uma pessoa. Esse cadáver ao longo do tempo vai se decompondo e claro contaminando todo aquele reservatório. E essa água vai para onde? Vai para todo mundo do município. Então essas pessoas, algumas bebem dessa água, outras utilizam para os mais diversos serviços, mas o que importa é, as pessoas dessa cidade estavam consumindo uma água contaminada por um cadáver humano. E esse cadáver, claro, contaminou essa água. O que o STJ decidiu a respeito disso? Que houve falha na prestação do serviço da concessionária, quando ela deixou que essa água contaminasse, chegasse ao alcance daquelas pessoas que se utilizavam daquela água. E número dois, houve falha na vigilância dentro desse reservatório, dentro dessa concessionária. Então por essas duas falhas, houve uma afronta à dignidade da pessoa humana. Porque imagine você, como o próprio ministro disse, um asco, a angústia que toma a pessoa quando ela descobre que consumiu um produto contaminado com um cadáver humano. Isso tudo fez com que o STJ condenasse esse Estado, essa concessionária, por responsabilidade subjetiva por omissão. E mais, o STJ entendeu que esse dano moral que deveria ser pago pelo Estado, ele era inreipsa. Em outras palavras, esse dano moral, ele foi presumido. Não foi necessária a comprovação de prejuízos extra-patrimoniais para que esse dano moral fosse então concedido às pessoas que sofreram esse dano de ingerir essa água contaminada. Porque de acordo com o STJ, esse resultado danoso, ele foi presumido. Já que era uma concessionária pública e que distribuía para todo o município. Então, essa responsabilidade subjetiva por omissão, no caso dessa concessionária, eu acho que pode ser cobrado numa prova de vocês. Talvez vocês ficassem em dúvida sobre esse dano moral em reipsa, mas que na verdade o STJ acabou confirmando. Dizendo que não precisa dessa comprovação desse prejuízo. Porque esse resultado danoso se presume. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Um julgado bem tranquilo, mas que vocês têm que prestar atenção em toda vez. Apareceu responsabilidade civil do Estado. Fiquem atentos que sempre cai em prova de concurso. Seja defensoria, magistratura, procuradoria, sempre está caindo, tá? Então até semana que vem. Bons estudos a todos. Tchau!